Um olho aqui, outro ali, é preciso pesquisar bastante na hora de fazer as compras. É que com tanto aumento, está cada vez mais difícil encher o carrinho. Eu vou trazendo o preço de um mercado para o outro, eu vou ver qual que está mais barato e vou comprando. E sempre eu tento pegar as promoções, mas também troco na mesa algumas coisas que estão caras e eu vou para as mais baratas. Você tem que procurar as promoções, então a gente tem que procurar economizar o máximo possível, pesquisando o preço. E muitas vezes a gente tem que cortar algumas coisas para poder o salário dar o mês inteiro. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou alto nos preços dos alimentos que compõem um prato feito, comida do dia a dia de todo brasileiro. E uma forma de tentar economizar é trocando alguns alimentos por outros. Substituir, por exemplo, o arroz para o macarrão, a carne para o ovo, geralmente as pessoas fazem assim, e lá em casa também é a mesma coisa. Por exemplo, a carne, o arroz, sempre eu troco pelo macarrão, pelos outros tipos de pratos que dá para a gente ir levando. Um dos fatores que influenciaram no preço dos alimentos são os problemas climáticos de 2021. E com tanto aumento, nem o café, que ele diz onde todo brasileiro, saiu ileso. O café, por exemplo, que eu sou fã de café. Eu estou até diminuindo, porque você pensa, um pacote de café por 20, 20 e pouquinho, ninguém aguenta. Nós tivemos no ano de 2021, em relação ao ano de 2022, uma desaceleração na inflação de alimentos. Isso porque, para o feijão e o arroz, foram registrados quedas no valor ao consumidor desses produtos no ano de 2021. O que não tinha acontecido em 2020. Em 2020, esses dois produtos estiveram forte e alta. Contudo, a inflação da economia brasileira, de uma forma geral, no ano de 2021, ela vai trazer esse carregamento dessa alta nos preços para os alimentos no ano de 2022. Especialmente os produtos que compõem o prato feito, como, por exemplo, frangos, ovos, tomates, que tiveram fortes aumentos de preço em 2021 e devem permanecer altos também em 2022. Os valores que mais dispararam foi do café, em 50,2%, do açúcar, em 47,8% e do frango, em 29,8%. Outros produtos, como a carne bovina, os ovos e o tomate, também tiveram uma alta do preço. Pelo contrário, o arroz e o feijão não tiveram tanto aumento. Mas, será que em 2022 a expectativa para os preços deve ser boa? Aumento no preço dos produtos, como o açúcar e o café, que já tiveram um aumento em 2021 e em 2022 permanecerão com preços mais elevados. Aumento no preço dos produtos, como o açúcar e o café, que já tiveram um aumento em 2021.